Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu espero que o áudio esteja bom aí pra vocês, porque eu decidi pegar a câmera e correr aqui pra sala pra gravar um pouquinho daqui. O intuito desse vídeo e de alguns outros que virão com o mesmo tema, que eu vou mostrar pra vocês a minha suplementação, jamais é incentivar alguém a se suplementar. Não que isso seja errado, mas esse incentivo deve vir de um profissional capacitado pra isso, tá? Então, eu vou fazer meus vídeos, vou colocar aqui no canal, só pra passar pra vocês, pra dividir com vocês aí que suplementação que eu tô fazendo no momento. Porque a suplementação, ela vai mudando conforme muda o meu treino, tá? Então, assim, no momento, eu tô usando algumas coisas. E eu vou começar pelo BCAA. BCAA já apareceu aqui no canal, não exatamente esse aqui, um outro que eu tava fazendo uso. Tá, mas o que são os BCAAs? De uma forma, assim, super amadora mesmo, bem simples, tá, gente? BCAAs são aminoácidos. E pra que que eu tô tomando o BCAA? O músculo, ele é composto por duas proteínas. E o que formam entre 35% e 40% dessas proteínas são os aminoácidos da cadeia ramificada. Falei bonito, mas eu acho que eu falei certo. São três, eu vou ler pra vocês. É a leucina, isoleucina e avalina, tá? Que é o que tem aqui dentro em forma de tabletes. E são bem grandes, pra falar bem a verdade. Complicado de tomar. Pra que que isso aqui vai me ajudar? Os aminoácidos, eles ajudam no aumento da massa muscular. Só que isso é gradativamente, tá? Não é da noite pro dia não. E também quando eu for repousar. Que o músculo, ele precisa de repouso pra poder curar, pra eu poder ter aquele aumento da massa magra. Tá. Mas, durante o treino, a gente tem muita exaustão, né? Isso é normal. E o BCAA, ele me ajuda, além com que eu ganhe a massa muscular, ele ajuda com que eu não perca também a massa magra. E também não sinta fadiga, não sinta tanto cansaço na hora do treino. Porque, olha só, quando a gente vai treinar, se tu não tá muito preparado, ou de repente não tomou um pré-treino, ou não te alimentou como deveria ter se alimentado antes de treinar, chegou lá no meio do treino, ou às vezes nem no meio, conforme aí o treino que tu for fazer, tu sente aquela exaustão, ou tu sente fome excessiva, ou cansaço excessivo, dores nos músculos, e aí não tem como continuar, porque corre o risco de se machucar. Então, é aí que o BCAA entra. Mas, mas, uma coisa muito importante, que eu escutei muito disso pra um profissional, que nada faz efeito sozinho. Nem o BCAA sozinho, ou nem a albumina sozinha, ou nem o whey sozinho, ou nem a creatina, ou nem, seja o que for, o que tu for tomar, não faz resultado sozinho. Tu tem que ter, assim, ó, um repouso legal, tu tem que ter uma boa noite de sono, tu tem que ter uma alimentação bacana, uma alimentação balanceada, tu tem que comer bastante proteína, ter aí uma rejeição diária bacana de carboidrato também, porque o nosso corpo, ele precisa de tudo, ele precisa de um pouquinho de açúcar, precisa de um pouquinho de sódio, de gordura, de proteína, de carboidrato, entende? Então, é uma junção de coisas que vai te ajudar, tá? Jamais vai ficar sem se alimentar e te suplementar. Isso não pode fazer. Então, gente, vocês viram que o vídeo é super simples, assim, super básico mesmo, e é mais pra mostrar pra vocês o BCAA, que é um dos suplementos, tá? Que eu tô usando. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, deixem nos comentários pra mim, ou assim, ó, pesquisem na internet, mas não pesquisar a fim de se suplementar, sabe? Pesquise sobre o suplemento, sobre o porquê que as pessoas tomam esse tipo de suplemento, vá num profissional, tire as suas dúvidas com ele, que é assim que eu faço. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.